Não fizemos nada, continuamos, pá. Porra, não queres seguir as minhas ideias? Pá, eu estou farto destas cenas, pá. Fora destas cenas, foda-me. E pronto, fico eu. Da escola básica integrada da Boa Água, um grupo de alunos do meu nome com farto destas cenas, fora das vacinas. Como uma salva? Uma salva de palmas. Um grupo de alunos do meu nome com farto destas cenas. Um grupo de alunos do meu nome com farto destas cenas. Um grupo de alunos do meu nome com farto destas cenas. Obrigado. 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 Rog落 нормально. No momento em que esta lição da Rádio Escolares viva para da de uma triste notícia, só vemos agora que um colega nosso cometeu suicídio é esta tarde. desconhecemos as causas de Estado tão inesperado e violento a embora ao nosso colega pedimos um minuto silêncio oi 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 O que você vai fazendo? O que você vai fazendo? A coalida é a sede! A coalida é a sede! A sede! Aplausos Aplausos Aplausos